Votorantim instalou hoje barreiras sanitárias nas principais entradas da cidade. Motoristas que chegam têm a temperatura do corpo medida. A febre, a gente sabe, é um dos sintomas da Covid-19. Vamos ver. Quem passou pela avenida 31 de março em Votorantim precisou de um pouquinho de paciência. Uma fila se formou no principal ponto de acesso à cidade. Isso porque uma barreira sanitária foi montada aqui. O objetivo da ação é orientar as pessoas sobre os cuidados necessários durante a pandemia do novo coronavírus. Como, por exemplo, a importância do uso da máscara de proteção. Além, é claro, daquele recado. Só sair de casa se for realmente necessário. A barreira funciona assim. Um guarda municipal para os carros e as agentes da vigilância sanitária medem a temperatura e dão as orientações. 36,4. Moradora daqui, Bruna? Piedade. Piedade. Muito legal, é importante, né? A prevenção sempre é bom demais. Assim, pode detectar se alguém tem algum tipo de sintoma, né? E já tomar as medidas cabíveis, que são muito importantes. A barreira vai ficar aqui de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde. E no sábado, das oito ao meio-dia. As pessoas realmente estão precisando disso, de conscientização, né? Muita gente não está se conscientizando ainda com o Covid. Se o povo tomasse mais cuidado e providenciasse tudo que é pedido, eu acho que estaria menos esses casos. Isso aí. Bom, e além da Avenida 31 de Março, outro ponto onde a barreira sanitária foi instalada em Votorantim fica na Avenida Mateus Conejeiro.